Fala rapaziada que acompanha o canal Sonho e Caminhão Trazendo mais um vídeo aqui, mostrando um pouco da estrada aqui pra vocês Viagemzinha vindo ali da Bahia Daqui a pouquinho estamos chegando ali no destino Fazer o descarregamento Seguir ali na empresa e se Deus quiser Ir em busca ali de Curitiba Estamos passando aqui na cidade de Palmares A cidade que foi castigada aqui com Com a enchente nesse rio aqui que eu estou passando agora Graças a Deus isso aí ficou pra trás, aí é página virada Cidade linda aqui, tá toda recuperada, graças a Deus Então, mandar um abração aí pra galera aqui Se inscreve no canal, a galera que acompanha o canal Também aquele abração aí também A galera que tá chegando aí, acompanhando a gente lá no Instagram Acompanha o Instagram lá Sonho e Caminhão Então, mandar um abração aí a todos vocês aí Que acompanham o canal desde já Aquele abração aí Tudo de bom